Agora você vai ver uma singela homenagem, mas muito significativa, feita na Inglaterra pelo artista Banksy aos profissionais da saúde. Um menino ajoelhado com uma boneca na mão. Sim, ela é uma enfermeira. É a super-heroína desse garoto, que deixou de lado o Batman e o Homem-Aranha. Essa é a nova obra do inglês Banksy, famoso por esconder a verdadeira identidade e realizar obras públicas, sempre com algum motivo social ou político. O quadro foi entregue ao Hospital da Universidade de Southampton, com um pequeno recado do artista. Obrigado por tudo o que estão fazendo. Espero que ilumine um pouco o hospital, mesmo sendo apenas em branco e preto. Quando a quarentena terminar, a obra será leiloada, com a renda revertida para a caridade.